É isso aí, pastor vlog, moto vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, pastor vlog, moto vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, manhãs, Minas Gerais, é isso aí, queria agradecer aos quase 1.400 inscritos, entre Deus, já abençoe, não Jesus, obrigado aí pela confiança no canal, queria mandar um salve aí pro Pedro da Lua, o Betinho da CB300, o Jonas Moto Vlog, o Marcão Moto Vlog, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Pé Vermelho, sempre presente em Pé Vermelho, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Extreme Documentários aí, que Deus te abençoe, também em nome de Jesus, ao Pedro Start, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, escreve no canal do irmão aí, tá começando, pastor Eudes, Eudes, também aí, o Moto Grupo Avançaram em Cristo, pastor Michel, aí com os diáculos, que Deus te abençoe, o Moto Grupo Avançaram em Cristo, pregando o evangelho aí, fazendo missão aí, sobre duas rodas, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, se inscreva lá também, que eles retribuem, também pro Claudevã Silva, que Deus te abençoe, Claudevã Silva, e também pro Roberto, o Roberto da XT, modificado, aquele abraço, pro Renato e essa, aquele abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus, do Rogério Tubista, da CCB, sempre presente aí também, Deus te abençoe, em nome de Jesus, a Rose TV, irmã em Cristo, Deus te abençoe, minha irmã em nome de Jesus, as irmãs que vão aí no meu canal, que Deus seja louvado na vida de vocês, em nome de Jesus, canal Mil Grau, aquele abraço, aquele salve, Deus seja louvado, e eu tenho a palavra de Deus pra você, e a palavra de Deus pra você é, Lucas capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz ali, que Jesus diz assim, eis que vos dei autoridade, para pisar-se em serpentes e escorpião, e contra toda força do mal, e não lhe causará dano algum, querido, essa autoridade não veio do Temer, não veio da Dilma, não, essa autoridade vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra, essa autoridade Jesus nos delegou, Ele nos deu, é de graça querido, Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, pastor, o que é serpente e escorpiões? Essa física que a gente vê aí, não querido, aqui é demônios, nós, igreja de Jesus, temos poder sobre os demônios, Jesus diz lá em Mateus 16, versículo 18, Ele diz assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edifica-me igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que Ele deu sua igreja de Jesus, quando Jesus entrou na minha vida, você pode ser igreja de Jesus, é só deixar Jesus entrar na tua vida, recebe Ele como único Senhor e suficiente, salvador da tua vida, confessa os teus pecados e os deixa, Ele vai te dar essa autoridade, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, contra toda a força do mal, querido, eu não tenho medo de macumba, não tenho medo de bruxaria, não tenho medo de encantamento, não tenho medo do diabo, porque Ele está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus! E eu vou te contar um testemunho que aconteceu comigo, que era recém-convertido, eu vou te contar um testemunho que aconteceu comigo, certa vez uma pessoa ligou para a gente 11 horas da noite, olha aqui que tem autoridade sobre os espíritos malignos, não tem medo não, querido, a Bíblia diz de A4,7, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e Ele fugirá de vós, quem vai fugir de você é o problema, é o diabo, em nome de Jesus, não é você correr dos seus problemas não, querido, então eu vou te contar, o que aconteceu, certa vez então eu estava na minha casa, e meu irmão também que era pastor, que é pastor ainda, lá em Belo Horizonte agora, eles ligaram para nós, olha, tem uma mulher que está querendo matar os seus filhos, ela está possessa por um espírito maligno, ligaram para nós, a nossa uma 11 horas da noite, a gente tem 3 horas, e aí pastor, e aí nós fomos, querido, chegando lá, querido, estava um tempo chuvoso, estava frio, feio, entramos dentro da casa, a mulher estava lá, esquisita, parada, toda machucada, o rosto, o cabelo, nós fomos ungir o cabelo dela com óleo, para fazer uma oração, e ela falou, não toca não, porque está doendo até o meu couro cabeludo, e por favor, tira os meus filhos de perto de mim, tira as minhas filhas de perto de mim, porque senão, eu vou matar elas, o espírito que entra dentro de mim, está falando para mim matar elas, tira elas de perto de mim, olha que situação, uma mãe, querido, querido, os demônios existem, a maior estratégia do diabo, é falar para você, que ele não existe, e ele existe, eu expulso ele de pessoas, querido, pessoas normais, não é pessoas problemáticas, não, e o que aconteceu, pastor, e nós fomos lá, e meu irmão orou, e eu estava pertinho, ele orou, expulsamos ali, expulsou, aí ela ficou quietinha no sofá, e meu irmão, a gente já esperta nisso, essa é a libertação, vou esperar um pouquinho, ela falou, vou, séria, eu vou tomar uma água, e meu irmão falou, vai atrás dela, eu fui atrás dela, querido, na mesma hora que eu fui atrás dela, ela abriu uma porta, e já puxou a porta sobre si, e na hora que eu abri a porta, para tentar alcançar, ela sumiu, ela trasladou um portão de grade, ou seja, querido, ela atravessou ele, e pronto, querido, isso era 23 horas, o quintal, querido, era um, um pedaço de terra, bem grande, é terreno, hoje é um loteamento grande, que tem lá, fica atrás, da estação da Semig, aqui na nossa cidade, e, infelizmente, na razão, a gente fala, perdemos, mas na fé, nós ganhamos, segundo 45, 7, nós não podemos viver por vista, mas vivemos por fé, e eu falei, olha, ela sumiu, ela sumiu no meio do mato, e nós começamos a clamar, Senhor, tem misericórdia na vida dela, não deixa esses demônios matarem ela, não, não deixa ela, nós clamando, nós orando, querido, para nós, Jesus estava perdido, mas para o Deus, é impossível, não, o Deus de Lucas 1,37, para Deus, nada é impossível, não, querido, para Jesus, não, e lembra que eu te falei, que Deus nos deu autoridade, Jesus nos deu autoridade, para pisar as serpentes e campeões, e eu creio nessa palavra, querido, eu creio em Marcos, 16, 17, é que nem para cristão, é para quem vive o evangelho, e esses sinais, seguirão os que creem, eu creio, em meu nome, expulsarão demônios, e nós estamos ali, curarão os enfermos, se viveram alguma coisa, motivo não, causaram dano algum, falaram novas línguas, eu creio aqui dali, mas voltando lá, não expulsar demônios, aquela mulher para nós, estava perdido, querido, só que nós começamos a clamar, 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 ô anjos, traz aqui para nós, em nome de Jesus, querido, de repente, uma manga, mordida no meio, foi lançada sobre nós, em cima do telhado, presta muita atenção, uma manga madura, você mordendo no meio, você vai pegar o caroço, vai machucar seu dente, agora imagina uma manga verde, você mordendo no meio, todo, arrancar com seu dente, normal, querido, claro que não conseguiria, mas ali era um demônio, que estava manifestado nela, e o que aconteceu, na hora que nós vimos, um manga, eu supuso, na hora, olha, está lá de baixo, no pé de manga, e não tinha luz, querido, eu peguei um pedacinho de papel, e nós, colocamos fogo, e nós estamos procurando, 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 ele ia declamando, pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, e de repente, querido, eu olho para cima, vou debaixo, com o pé de manga, eu vejo uma mulher, a altura dessa árvore aqui, eu vejo ela segurada, na última galha, olha só isso aqui, e ela segurada, no último pé de galha, naquela manga, aquele pé de manga, e eu falei, desce daí, no nome de Jesus, uma mulher falou assim comigo, eu não desço, querido, é assim que os demônios, usam a boca das pessoas, e tem gente, que fica defendendo demônio ainda, eu quero ele debaixo, nos meus pés, em nome de Jesus, e eu falei, desce daí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, e nós, estávamos orando ali, e eu comecei a orar, e de repente, falei, Senhor, me dá uma estratégia, eu não posso ir nesse pé de manga, é de madrugada, está chupendo, eu preciso, eu preciso, que esse demônio, venha até nós, querido, não deu outro, Espírito Santo, falou assim, Senhor, pede, pede um anjo, me dê o teu nome, eu não vou te falar, querido, porque senão se torna idolatria, até os anjos, não recebem adoração, então, para mim, não existe, São Miguel, o arcanjo, para mim não, para mim existe, Jesus Cristo, Nazaré, o criador do Miguel, que, é defensor da gente, que é anjos, que trabalham da gente, como Gabriel, o mensageiro, e o Espírito Santo, falou assim, pede meu anjo, me dê o nome, eu falei assim, meu anjo, faz a boca, desce aquele Espírito, para mim, querido, eu nunca tinha visto, aqui na minha vida, já tinha fé, na hora que eu falei, desce para mim, querido, eu vi aquela mulher, gritando, ai, ai, não me bate não, não me bate não, eu vi aquela mulher, descer, igual uma serpente, desceu de cabeça para baixo, uma mulher, querido, e gritando, e gritando, me bate não, me bate não, os homens trabalham para mim, a meu favor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, eu sou igreja de Jesus, você também pode ser, e na hora que eu dei honra, desceu de cabeça para baixo, e no último pé, lá embaixo, para a gente pegá-lo, já fez igual um morcego, já travou, no último pé, de manga do princípio, então para cima, no último, então agora no primeiro pé, eu olhando, travou, e nós pegamos, e o Exu, o Exu, chegou, e lá no centro de Macumba, pode ser o que for, mas para mim ele é gatinho, ele faz miau miau, sabe por quê? porque o Silvio é o leão, na tribo de Judá, e não deu outra garia, eu só falei, sai da vida dela, e nunca mais volte, em nome de Jesus, e saiu querido, Jesus foi glorificado, aquela mulher saiu liberta, as filhas estão com ela, ela foi para os Estados Unidos, hoje ela está super bem, hoje ela mora de novo, aqui na cidade de Goiânia, sempre retorna para os Estados Unidos, porque tem visto, mas que Jesus liberta, liberta, e João 8,36, se pôs o bíblos libertar, verdadeiramente sereis livre, eu querido, seja livre do teu mal, seja livre dessa enfermidade, seja livre dessa crise, seja livre desses demônios, que estão entrando no teu casamento, seja livre desses demônios, que estão entrando aí, na sua vida financeira, em nome de Jesus, receba tua bênção, receba tua prosperidade, receba tua cura, receba tua vitória, em nome de Jesus, pastor vlog, nota vlog, pregando o evangelho, sobre duas, rodas, Goiâniais, Minas Gerais, é só escrever, que eu retribuirei, é isso aí querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.